Yeah, Nelson, 12 mil, Miss Jane Nunca tá estranho, se vou que largar minha amor Já me caí, que lão, quem que me era um vez pavô Cá crê, brinca, cubo o coração ou não Crescer 100% cubo, 100% cubo Acabou de muda coisa que já me faze, não é pra só, não E tudo dou na coração que eu traze, não tá pire, pavô, desculpão O angostador em mim esteve na minha vida, pra viver e respirar Pra viver e respirar Cause I love you Cause I really love you Que fica com o bom, sem mal ou sem rancor Continuar, sem fazer botão Se vou na minhas braço, pode apertar nos lá E ser sincero com o bom, eternamente sincero com o bom Pude muda coisa que já me faze, não é pra só, não Mas só me lembra aquele amor que vivei, não te pediu Pra me perdoar, pode ficar sem bom na minha vida Só pro amor, tô completando Cause I love you Cause I love you Cause I love you Mode FM Pra me perdoar, podaça, não é pra só, não é pra só, não é pra só, não é pra nada Não há sorte, não E tudo o dor no coração contrase Vem tapir e papo desculpa Depois de ficar sem boa na minha vida Sou bom amor, tô completando Sou bom amor, tô completando Sou bom amor, tô completando Sou bom amor, tô completando